Meu nome é Leonardo Leite, tenho 41 anos. Comecei no judô, tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Meu pai sempre foi lutador, sempre gostou de luta, né? Meu pai foi faixa preta, é faixa preta de jiu-jitsu. Na época eu treinava com Hollis Grace e sempre quis pôr, eu e meu irmão, né? Meu irmão é 4 anos mais novo, então começou comigo, mas sempre quis pôr a gente num esporte de luta. Então ele procurou o judô, que era um esporte que tinha a filosofia que ele queria. Com 5, 6 anos eu comecei a lutar num clube pequeno aqui no Rio, que não era federado ainda nas competições. E eu fui ganhando as competições internas, em clubes, assim, e o meu professor falou assim, ó, isso aqui acho que ficou pequeno pra ele, pode ter ele numa equipe grande, onde ele seja federado, compita, tenha campeonatos maiores, mais difíceis pra ele. E aí eu fui pro Flamengo. E aí